A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com calma, homem. Isso é com calma. Foda-me esta estrela. Claro, então. Depois. É 45. Quando falta de 20, vem. Vale. Quando falta de 20, vai. Quando falta de 20 vai. A minha está mais fixa. Tempo! Aonde está abaixo? Aún assim está melhor, não? Não? Tem luzes, a minha, pelo menos. As luzes, está tudo atrás, as luzes. Quem vai a votar? A minha está horrível também. Ah, não é a outra mesmo? Não. Mano, as luzes deixaram mudar. Não, a minha está melhor. Muito melhor. Quedou um pouco aqui abaixo, mas está melhor a minha. Não compares. Mas é verdade. Tem luzes, a minha? Tem, as minhas ficaram no chão, aqui. Para os regalos. Só meteste em cima, nem meteste em baixo, nada. Não, ganhei eu, claramente. Oh, a estrela está torta. Oh! A minha está melhor. Ganhei. Isso direito. Toma esse cañito. Um cañito aí. De 0 a 10? Que está muito vazia. De 0 a 10? 1,5. 1,5. 1,5. É 0,10. Ele não sabe os números em espanhol ainda. 1. Más para 1 que para 2. Se me dá 1,5. 0,5 por ele. Alguém tem que ser o júri. Bom, e esses são nossos árboles de Navidad. Assim que siga as redes sociais do FC Barcelona. E Feliz Navidad a todos os fulers. Tchau. 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 Tchau.